Gente, eu vim falar aqui uma nova missão que eu encontrei e acabei de fazer Uma missão muito fácil, gente, muito fácil, eu vou falar sobre ela aí no vídeo também Mostrar é muito fácil, gente, eu ganhei 324 joias Mas já deixa o like, gente, e ativa o sino aí, pois o YouTube só tá notificando, gente Quem tá ativando o sininho, deixando o like Então bora lá e se inscreve aí se você é novo também Deixa eu coletar as minhas 324 joias Tô com 797 joias novamente, velho Que felicidade, mano Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Eu usei o Atos VPN pra aumentar o número de joias Óbvio, gente, vai ter que virar aqui Bora lá falar sobre essa missão, gente Que a missão... Cadê? Ah, é porque tá uma das completas aqui É a Hidden City Hidden Object Aventure Gente, ela é assim Ela é pra você fazer Tem que fazer uma compra válida no jogo E pra compra poder valer, você tem que gastar algum dinheiro, né Mas... Na hora que você baixa o jogo, que termina o tutorial, é bem rapidinho, gente Vocês já vão lá e podem comprar, é bem rápido O jogo não é muito chato, não É rapidinho, já pode ir lá Eles vão dar lá Você pode fazer uma compra de 0,99 centavos em dólar E tem um imposto, aí fica com 1 dólar e 6 centavos Que dá uns 4 reais e 50 centavos aí Quando passar por real E você ganha as 324 joias instantaneamente, gente Na mesma da hora Porque comigo foi assim Acabei de fazer essa daí Tava tentando fazer outras já Mas aí já ganhei 790 Ô, já ganhei 324 joias Muito bom Isso vai me ajudar muito É uma missão muito fácil, gente Muito fácil mesmo Eu já gosto quando aparece tarefas, velho Porque geralmente Sempre vem uma coisa legal Pra você poder fazer Até agora aqui Também tem essa Só que eu acho que eu já fiz uma vez Então não adianta E fazer de novo Essa que tá muito difícil Mano, muito boa essa missão agora Vocês só precisam fazer isso, gente Gastar 1 dólar só Que dá 4 reais e 50 centavos Ou alguma coisa assim E ganha as 324 joias, velho Eu queria que fosse pelo dobro Mas não tinha E no evento de procriação app Ou de lendário, gente Eu não consegui fazer muita coisa Grande coisa, não E olha o que eu tentei Botei pra procriar nos dois Ó, pessoal Não veio nada Tentei 1, 2, 3 Não, tô errado 1, 2, 3, 4 E com as duas que tá aqui 6 já E nada de lendário Tá difícil pegar a Olinis, gente Na minha corrida Vamos dar uma olhada aqui Quantas voltas já demos Tem novas missões pra fazer também Tem de batalha Alimentar Velho, mas Essa missão aí, gente Fui muito boa Caiu na hora certa Eu já gosto Tem muita gema Pra comprar runa Fazer muita cura Vai dar pra comprar já Uma runa aí Vai sobrar ainda Minhas 400 e poucas joias Que ótimo Deixa eu alimentar 270 quilos de comida Vai me ajudar muito, gente E nós estamos em segunda E nós estamos em segunda aí na corrida Concorrendo aí contra a Tormento É uma equipe bem ativa Pelo que eu percebi Deixa eu terminar aqui pra poder concluir Pronto E eles querem batalhar no PVP E só falta dois dias pra corrida Fiquem ligados, pessoal Porque segunda-feira Saiu o review do monstro da corrida Com ataques certos Um nas certas E batalhas também no PVP Usando ele Tá, pessoal Bora lá Coletei aqui Duelo Tem duelos também Que eu poderia fazer Mas eu não vou fazer, não E é isso, gente Eu vim hoje fazer só essa missão Mostrar pra vocês Tem muita missão nova Porque Pra alguns aparecem mais missões Pra outros não aparecem quase nada Mas tem Uma possibilidade muito grande Só de conseguir joias aí nessa Fazendo essas missões São bem bobas Enquanto a gente gasta tanto no jogo Tipo 324 joias Só 300 e a 6 74 reais e 90 centavos Com 4 reais e 5 centavos Eu consegui 300 ou 324 joias A diferença é muito grande Essas missões ajudam por demais, velho Demais mesmo Nunca que eu vou gastar 74 reais nesse jogo Pra comprar isso de joias Tá tendo algumas promoções Aqui, gente 5 balas G1 na 5A10 E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra vocês sempre serem notificados Para os próximos vídeos E é isso Tchau, tchau